Música Idosa e da Laconvida, já foi informa o de trata certidão batismo Rtli e a notariado Bocão. Justina dos Reis, hoje da D.N. Nurecin, Rússia Aldeia, Carnu, Suco, Abafala, posto administrativo que ele cai município Bocão, lá com a vida, já foi informa o de trata certidão Morris, no bilhete, identidade e o conservatório resiste a notariado Bocão. Música O que é isso? O que é isso? Médico Geral, Sala Emergencia Hospital Regional Baucau, Basile dos Santos Freitas informa, parte da Sala Emergencia, 5 pacientes com condição grave. Diretor Registro Civil Conservatore Baucau, Marcelino Gamma, reconhece que isto acontece durante o ano. No futuro nos promete que muda o sistema de atendimento para a cidadãs debate dentro do documento dasftas. Bilheto de identidade nos almostarnal. A família Matabian decide transportar aquelas Matabian para a Ceremonia Fúnebre. Feliz Ano Venancio Belo, Jemen.